Estamos aqui com uma vasta programação ao Dia do Trabalhador e também o Dia das Mães. Estamos hoje comemorando essas datas especiais. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação a todos os servidores e servidoras. E a gente está fazendo um trabalho para mostrar o que realmente a gestão faz para comemorar essas datas tão especiais, mostrando a importância que tem os servidores, as servidoras para o nosso município. Durante nossa programação, tivemos vários brindes, sorteio para nossos sócios, para nossas sócias. E aqui a gente vem trazendo também várias atrações para realmente prestigiar esse dia tão importante que é para os servidores municipais. Maravilhosa festa, tudo de bom. Eu me sinto em casa aqui do sindicato, otimamente. Todo mundo tem esse vídeo. Quero parabenizar todas as mães que se fizeram presente aqui nesse grande ato, mais uma grande festa que estão proporcionando para os nossos associados, em especial as mães. Parabéns as mães, parabéns todas as mães desse Maranhão, desse São Luís, especialmente as sócias desse sindicato. Então, parabéns para todos vocês, que vocês merecem. Muito obrigada, com muita satisfação, que recebemos todos vocês aqui hoje, nessa comemoração, o Dia do Trabalhador e também o Dia das Mães. Se sintam abraçados, todas e todos. A gente fez essa homenagem com muito carinho, vai ter muitos prêmios. Eu acredito que muitas pessoas aqui vão sair super contentes, super felizes, como todas as festas que fizemos ao longo da nossa gestão.